Fala, brothers! Beleza? Aqui tá falando o Killed Brothers aqui mais um pra vocês E o vídeo de hoje eu trago o episódio 5 de Bebê de Burst Rise dublado Vazou o 5 também, mano! Tá vazando episódio atrás de episódio E se você não quiser perder o episódio, já se inscreve no canal, ativa o sininho E mais uma vez, quem me ajudou a tá pegando esse episódio foi o Fang Bay Channel O canal dele vai tá na descrição aí, como sempre E ele é sempre o primeiro que vaza, mano Então passa no canal dele e se inscreve lá também Que ele sempre tá vazando os episódios Tanto é que eu peguei dele, porque ele foi o primeiro Então deixa o like aí também, vai lá no vídeo dele também Deixa o like lá, se inscreve no canal dele, porque o cara merece E é isso, mano, ativa o sininho aí pra você não perder o vídeo Porque eu vou tá postando os próximos episódios também, velho Então vamos aqui para os melhores momentos desse Pima Sem enrolação, mano, sem enrolação! Ótimo, são eles Então quer dizer que ele curte um perigo? Cara, é mesmo arriscado batalhar contra a gente Ah, é? Entra na fila, eu que vou derrotar o Joker Hum? Fuminha? Estão mesmo felizes por terem chegado aos oito finalistas? Vocês só estão aqui porque tiveram sorte Que mana é sorte? Aqui tem competência Olha, é o Coroa Hã? Aí, Coroa, a gente tá aqui Arman Hora da nossa primeira partida A batalha entre Arman Kuzaba e Jolasur está prestes a começar A Xindra! Aguenta firme! Eu acho que não vai rolar Ora, ora, parece que a sorte está ao lado de nós dois E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri